Fumaça neles! Fumaça neles! Granada, eu escolho você! Atchon! Ha! Então... Escove seu arido. Granada de fumaça! Esmeta o arido. Fogo no buraco! Não conseguimos que faça isso, eu comprei... Mais um, mais um... Isso é três no ar, cara, isso é três no ar. A gente não... não se faz. Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Granada de fumaça! Granada, eu escolho você! Tá, dois avançados aí já, louco! Uhum! Minha noite! Minha noite! Minha noite! Essa é a dação Ele vai pegar um pouco Fogo no buraco Ele vai chegar em um barato A Fulpa A Fulpa Cuidado com a Bang! Tem dois ruanhos! Fumaça neles! Headshot! Tô com sete! Granada! Rendo e posta na B! Aí eu vou, vou, vou! A missão foi um sucesso! E na direita! Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Fogo no buraco! Aí! Boa, boa! Boa! Quatro, dois! Mais um fundado! Nega o fundado! Vou conectar! Mais um! Dois fundos! Será que não tava óbvio pra ela, né cara? Seu tonto tesco! Não, eu falo! Vá na caixa! Deu da puta! Banho essa porra! Cuidado com seus olhos! Porraça! Fogo no buraco! Tem meio, tem meio aqui! Tô com um de vidro, velho! Não! Ah, mano! Três fundos a, três fundos a! Abriu meio! Granada! Um meio, dois fundos! Um meio, dois fundos! Meio? Meio? Como é que é? Tinha mais um fundo, tinha mais um fundo! Fala que tem fundo! Ah! Beleza, cara! Que ele tá aqui já! Tô com um fundo lá! Ah! Só tem esse aí, só! Olha a fumaça! Ah! Tem dois! Três! 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 Três fundos a! Fogo no buraco! Um inicio de caixa! E o outro é naquela caixa da esquerda ainda! Tem que ir lá no canelo! Essa vez! FURRAÇA! GRANADA! HEADSHOT! Há Okay! Três! Próximo! Dei um! Há cá! Dois! Col grease! Olha a fle카�oc Eu acho que não tem mais nada a fundo, velho Ah, cara, é esse moleque, velho Puxou o B, puxou o B, puxou o B, os dois, os dois Vencemos, o Global Risk venceu Quando eu ligo o paredão, o Global Risk fica louca Essa música é brava Passou um meio B, passou um meio B Passou um meio B Ah, o Beto já tá lá, ele tá te jogando Como é que eu tô chegando? Granada, eu escolho você Tem lá em cima, viado Tem dois lá em cima Peguei um Ah, o moleque tá varando o meio, cara Tá armazenando, armazenando Deve tá olhando os buracos do... 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 Eu... Vão... Ó, o lá tá vazioado Esse daí tá armazenando, de baixo É aqui, né? É Ah, filho da puta, tá de macro, cara Ah, vai fazer Granada, eu escolho você Quer vim B não, morena? Ah, esse moleque vai estar lá de novo, cara Vou entrar com a porra de U... Não, vai entrar de USP também, porra do céu Tá achando que ação seu, moleque, ruim Papai já dá um de USP, não tem a porra, tá, né? Vamos ver aqui do minha amizade Ah, meu que bom, uau, cara Caralho, cara, cadete de mano, velho, vem tudo meio aí, ó É, vim de esgoto aí, tô muito cego, cara Essa banca foi de seis? Foi deles A missão foi um sucesso E aí Ah, chora Granada, eu escolho você Não, tá pesado, cara Por isso é que eu me encher de baixo Bom, bom, bom Granada de fumaça Cuidado com a Bang Ai, ai, meu deus, ele ta lá em cima Eu também, eu esqueci de pegar essa aqui, eu faço o meio, cara Fui responder o mongoloide do Vinicius Ah, mano, que isso, muito confiante, né Granada de fumaça Eu não vejo nada do céu, cara, essas vezes morte aí, não vejo nada Tem mais um caso aí, viado Valeu, valeu, valeu O moleque só fica ali, cara Eu sei, mas ele só tem um tiro pra errar Horrível Se ele errar o tiro de baixo, ele morre Fogo no buraco Ai, nossa Tem um buraquinho aí, ó Ele deve ter passado Então foi um sucesso Pô, mano, quando não pega um ruim, pega um chato, né, viado É geral, porra Caralho É isso que eu vi também É que eu peguei respawn, pô Todo mundo pegou respawn, então Vai, né Nada, nada ainda Ah, granada dele, granada dele Olha a fumaça Fica aí, morena Pô, deixa eu ver aí, ó Peguei Peguei Vocês matam não sei que jeito, viado O cara entra, mata nós A C4 foi plantada A C4 foi plantada Os caras não limpiam assim, mano Acho que não tem nada Esse aí tava lá atrás, não, bomb Lá atrás, não Olha lá Ganhou Vou ficar meio B aqui, mano Vá Vai vir em flash aqui Velho, muitas B de novo Muitas B, muitas B Muitas B Aviso logo Tem um meio Tem outro menos Peguei um, entrou, entrou, entrou É, é Boa 92, 92 Pra esquerda Passando ou já passando? Passando ou já passando? É, vem meio É, vem meio Aí é, Uso Matou esse, outro é 92 Galpão 1, moreno Galpão do B Cuidado aí com o meu respawn Tomou muito tiro, Galpão B Tá Tá Mira aí o meu pauzinho Eu não posso puxar velho, senão faz barulho Eu tenho que ficar de pistola Ó 2, 2, 3, 4 C, 4 C, 4, c, 4, 3, 4, B É bom Cuidado com seus olhos O Globo Horrifico venceu O Globo Horrifico venceu Muitos B, muitas B, velho Muitos B, muitas B Muitos B Olha a pulada Entrou meia, entrou meia, entrou meia, entrou meia Entrou meia, entrou meia, entrou meia, entrou meia Tá direita perto, tá direita perto Tá direita não ligado, tá ligado Mais um meia, mais um meia, mais um meia Tá direita Tá aí mesmo, tá aí mesmo Vencemos, o Globo Venceu Ele não desliga, tipo, depois que... Ah, um base ainda, cara, tem um base lá mirado Nada bom Ah, você tá falando no meio, pode Não, é possível Água do ar Tá vivo na... Tá na meia aí, ó Tá indo... Acho que ele foi mais, né Moleque é um doente Pode ser um, pode ser um Tem um point, aí mesmo Ah não, é só ele Tá ele, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Tem um point aqui Tem um point aqui Tem um point aqui Mais um meia, mais um meia, mais um meia Esse aqui tava pra point, esse aqui tava pra point Você tenta, você tenta Tá, é o lugar do meio aí Vencemos Fogo no buraco Ganada Muitos B, muitos B Muitos B Muitos... Fogo no buraco Tem um pro A aqui Cuidado com seus olhos É... Brabão Dois pro A, dois pro A Meio, meio, vai direita Aí, abriu Vai esquerda de novo Olha a fumaça Eu não enxergo, viado Passar o Nick aqui Eu atiro Carai, quantos novos esses caras tem, velho Três, três, três Só os três, só os três Os três rancharam no B Comeu meio um Tirei nada Direi, 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 direi Tá aí dando mal pra você Tá brincando com você Dureco Comendo sua mente Dureco Comedor de mentes Vou comer esse corredor Botaram ali, mandaram Pô, cara, eu me chamei, cara Que isso? Mais ou mei, mais ou mei, mais ou mei 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 Ganada Ganada Peguei ele Vou Não acho É que eu vou pro A? Aham É que eu vou chegar Continuo aqui Nem sei o que eu fiz ali Não sei se eu ia matar ele Ou se eu ia morrer Olha a fumaça Na dúvida eu sou Ah, C4 tá aqui C4 tá aqui Acho que tá corredor A gente gosta, né? Eu gosto Granada, eu escolho você Granada horrível Como eu sou o último Eu vou ficar com as tago aqui, velho Entrei Mano, mano, boa Muito caralho Faca, tiro, você também vai? Granada de fumaça Ai, filha da puta Abre mira A missão foi um sucesso Granada, eu escolho Opa, aceita aí Opa, aceita aí Como que é teu Que isso? Rushou o meio Caralho, toreco Filho, brabo Granada, eu escolho você A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Fumaça Olha a fumaça Olha a fumaça Tenho medo Cuidado com seus olhos Ganada Fogo no buraco Mano, mano, mano Mano, mano Cara, ele já tá Tira aí, cara Tá onde? Base Tá, eu sou filho de camper Lá na base Peguei um fumaça Aí, no Q70 Só na base dele Granada! Que engraçado Chega essa granada Vencemos! Olha pra cima Cuidado com seus olhos Eu não respeito também Eu gostaria, hein? Coas mula Pô, um na janela e um no altar Aí, ó É isso, vou ocupar Dois varandas Dois varandas Comendo rápido Caralho, eu pinei mais que... Arrasou do seu Ganada! Ganada! Que engraçado! Olha a fumaça Só tu tem HP Eu também tô Olha o cara a janela, mano Eu tô muito lagado, velho Os moleque da boleira Bem, Mariana, pode ir Ele não tá trolando Eu tô com o teste de HP, meu amor Aí você bateu a varanda Ué, mãe... Ah, tá Ué, você bateu com ele Você bateu com ele Ah, não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ele tá na esquina Ele tá na esquina Ele vai indo Vai, ele vai indo Mano Ele tá pulando a invertida pra varanda Olha lá Baixa a varanda Ali, dois Baixa a varanda Baixa a varanda Eu vi, mas ele vai querendo Ué, passa pra direita Passa pra direita, pô Ele não vai ir mais, não Ele vai lá Ele vai apertar, ele vai apertar Ele vai apertar, ele vai apertar Planta lá, planta lá Percele pela varanda Com a varanda Olha a fumada Olha a fumada Ah, eu vou atrás dele, foda-se. Eu vou atrás dele, foda-se. Tá na base nossa, vou olhar pra mim. Tá fazendo gráfico. Tá na janela da base, cara. Venceu! O Global Risk venceu! Eu percebi, mano. É sério, cara. A pessoa fica parada, eu fico penando muito. Que nervosa. Da cara nunca? É, foi fundo. Fundo um, fundo um. Caralho, eu achei que era você que tinha morrido, cara. Ei, Vinícius, abre mira aí, moleque. A merda? Venceu! 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 Casa B, tem casa B aí. Tinha um casa B ali. Um, dois. Granada, eu escolho você! Cara, meu? Pela cara! Vai, 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 vai! Ah, você tá de moto, cara! Vou capa, cara! O cara tá dentro desse capper, pode ter certeza. Tá, meu trem. Trem? Uham. Tá, tá, vou furiço. Cuidado, a mão está na mesa! Isso foi um sucesso! E dá um tiro para o rumo. A missão foi um sucesso. O Vinícius, abre o teu histórico e vê o elo que você está. Banindo um USP aí por que cara? Que que porra é essa aí que vocês estão fazendo? É igual, mano. Ah, qual foi, mané? Vão me deixar de Glock, cara. Glock nem é pistola, mano. Ai, vocês é doente, tchau. Ih, não quero não. É B aqui essa porceta. Vai puxar a gente. Fumaça! Fumaça! Granada! Ai, eu só dei com a Papete 1. Vai, vai maratar. Ai! Ai! Caralho! Hoje é o dia. Caralho! 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 Lit specialized! Ah, tudo bem, bem. O cara tentou Pegar Pei a Porta e meio. Três patetas meia. Umid aqui, né? Não perfeito! Verdade, do Dealpress. Todo terrible por um objetivo. Cond 然後 terminou, rapazes. Vens, Armour! E aí E aí E aí E aí o time aqui já o time aqui cansou já ó ó ó ó ó só a capa do peito só a capa do peito é o meu tio e aí e aí e aí e aí e aí e não é mesmo que bom que não também nem ver de passar eu ganhou a gente não envolve tem um papel gravado aqui granada de fumaça cabia cuidado com o macho 60 eu tava com 10, tá bom dá os dois partas é nada, tô próximo dois partas, dois partas cuidado com a PEG ó tão mexendo aqui no peço morre na faca, na faca granada, eu escolho você tá atrás da porta aí de campo tá atrás da porta aí, bota na faca bota na faca a missão foi um sucesso o Blacklist venceu eles coisaram, eles coisaram na costa é, tô guardando a arma esse moleque tá achando que é, cara alguém queria trocar a mira meio vem jogo, vai um tá mais noce e dois ar granada de fumaça o outro tá dentro de bombear cuidado com a bang não a missão foi um sucesso a missão foi um sucesso tenta de nega o outro foi desfixado ué hã? fumaça 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 ai agora é a hora de aprender a brilhar é da parede caralho, piadinho a fumaça foi plantada fogo no buraco fogo no teu buraco fogo no teu buraco é esse mano fumaça 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 subiu o torre subiu o torre 1 flash granada tem um lugar com arma vai pauzinho analisa ai tem ai cheguei cara vocês nem devem ter assistido a série pra falar e analisar eu curto tudo fi parece que eu tô no banheiro isso aqui tá na torre acessou a torre acessou a torre é escutei barulho tá no balde cara foi a? tá no balde tcharrapuda eu tô morrendo e venceu olha a fumaça cara pão hein olha a fumaça o que tá acontecendo aqui eu tô no braço caralho a papita tá subindo muito 10 do ar o cara tá indo ao ar me matou o cara tá indo ao ar eu tava na praça soco no buraco foi do ar aaaah o carita tá no galpão lá entra no ar mais um o que que te escusou mano o global risk venceu do ar passou torre 1 tem foco no buraco 2 e um barão um barão 2 a 2 a o que que é isso? a c4 foi montada a c4 foi montada o fábio não tô na escola não nada não fiz nada se eu entrar a ver com que eu travei no cara e eu dormi a meia Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Não, rush a me, rush a me, rush a me Rush a me, rush a me, rush a me Não, rush a me Ah, para de frear Cuidado com a venda Fogo no buraco Cuidado com o flash Tô a perga Não sei Granada de fumaça Sucesso, o blacklist venceu Fogo no cabra Fumaça nê 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 Cuidado com a bengue Eu escolho você Tô pronto Fumaça nê Fumaça nê Tem a grandeza do meu Mais um Tô bem Mais um Mais um A Mais um A Tô com um 5 Tô com um A 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 Cuidado com a bengue Olhando as janelas daqui É para o bombar Vem lá! Dois alto, cara, cruzado! Ai, quase varando, 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 varando! Vai embaixo! Ai! Fogo no buraco! 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 Meu Deus do céu, ué! Vinte e seis, vinte e cinco, vai com o lado! Vai, vem com o vento! Granada, eu escolho você! Varando aqui! Granada de fumaça! Estou aqui! Bombe posta na B! Headshot! Vinícius, eu estou quatorze para quatro, cara! Time lixo, não ganha! Cuidado com o... Cuidado com o... Cuidado com o... 70! 70! Dois galpão, velho! Vocês não vai perder esse round não, né família? Tá prazo, tá? O peps, ganha aí essa porra! Cuidado com o... 70 de um! 60 de um! 60 de um! 70 de um! 70 de um! 70 de um! 10 de um! Tem mais um! Mais um! Mais um! 70 de um! Ah, ele tá atrás não, cara F*** 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 O cara bugou o Scrape Essa porra e já sabe que eu tô aqui Não, não, não F*** 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 É, faz lá, faz lá Pode ter torre não, né Se tá torre Não, eu tô aqui Tá, tem praça um F*** 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 A ficção falhou E aí